Bom dia, gente. Bom dia! Eita boca p... Como é que tá, gente, aqui as meninas? Eu acho que tô bem. Carol também tá na casa dela. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, prima. Como é que tá? As coisas... Eu tô ótima. Tá bem? Já tá voltando a falar com a Damily? Não. Tá voltando a falar? Não, nem quero. Vou trazer ela pra cá pra você falar com ela. Não, não traga não, vou botar na cara dela. Vou trazer ela. Bom dia. Bom dia. Já tá voltando a falar com a sua prima já? Não. Vai voltar a falar com ela sim. Vou levar você pra falar com ela sim. Vai sim, vai sim. Para essa dia, eu falei pra vocês, para essa embaixaria, né? Estamos com visita em casa, São João. Mediabitinha, a senhora como mãe, já conversou com a Damily? Já, comecei com ela. E? Ela tem que falar com a prima dela. Bora, Damily, sem reconciliar. Ninguém manda ninguém. Bora, metia, dá esse porro de Damily. Acho que ela não tá certa. Bora, Damily, falar com a sua prima. Vocês vão ter que fazer as pazes, que queira, que não. Ela é sua prima, negócio que é demais. Bora, Damily, bora, 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 bora. Ela tá até ali, ó. Caramba, pô. Bora, Carão. Bora, cara, pra sua prima. Ah, vai ter que falar. Bora, tem desculpas, faz isso falar. Pra ganhar aí, de novo. Segura aí. Entre aí, Carão. Entre aí, Carão. Entre aí, Carão. Entra aí, Carão. Vão, vem, vem, vem. Acabou? Acabou, acabou. Se acalme aí, tá com fome? Tô Vou trazer feijão pra você comer Calma Você não começou com o Carol não, Fê? Comecei E por que? Com a mesma bacharia de novo? Ah, não sei Carol não merece Ô, meu filho, eu faço minha parte Por que não prega pra Carol, Zé? Mais do que eu já preguei pra Carol Já falei pro Carol Carol é rebelde Vou fazer o quê? Só Jesus na causa Tem coisa que só Jesus faz Não é eu não, meu filho Bruno viu aí, você parou É, não posso fazer não Eu também não posso ficar minha menina Eu tenho meus caras A senhora aqui criou ela A gente já tô com fome Que era um pouquinho de feijão Ó, gente Quero Vou levar, viu? Eita, feijoada, ó Feijoada aqui Obrigado, Domingos, pelo prato, viu? Claro, filho Venha cá Você vai levar a comida pra onde? Vou comer em casa Você não come em casa nada Volte, você não vai levar a comida pra aqui? Eu vou comer pra casa Não, vai levar a comida pra quem? Pra ninguém Pra ninguém Pra casa de Carol, é? Não, não vai dar comida nenhuma Só uma com fome Não, não vai dar comida nenhuma Peraí, 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 Carol Peraí, peraí, segura aí, segura aí Segura aí, Carol Segura aí Tchau 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 Tchau